O último aqui, Everson. Oi, Everson, aquele momento que o Cruzeiro faz 1x0, jogava pelo empate, no segundo tempo, Everson. Como que o Atlético criou forças e impôs seu futebol ali, Everson? Pode falar pra nós, vai lá. Cara, primeiro a gente começou com o revés, um jogo muito difícil. A gente começou tomando um gol ali por volta dos 7 minutos e... Depois empatamos, logo quando a gente empatou o professor Milito foi muito corajoso. Colocou a equipe com apenas um zagueiro, empurrou a equipe do Cruzeiro pra trás. A equipe do Cruzeiro ficou sem saída, a gente conseguiu empurrar eles lá, conseguimos um pênalti por mérito nosso. E depois no contrato da conquistamos o gol do título, mas com certeza... A coragem do professor Milito também foi prevalecer nesse jogo aí, tem muita relevância o que ele fez. O jogo empatado, ele botou a equipe pra cima e a gente conseguiu empurrar a equipe do Cruzeiro. Eles não deram nem um chute na minha meta depois que a gente fez substituição. Então, a gente tem uma equipe muito qualificada e corajosa, é um treinador corajoso que nos ajudou a conquistar um título. Tá aí o Everson, pessoal, falando muito bem do Milito, hein? Uma jornada alvinegra.